Carnes, vinhos e cervejas e produtos de diversas localidades do Brasil, tudo isso com uma arquitetura aconchegante e inovadora. Venha conhecer o conceito de cozinha gourmet do empório mais charmoso da cidade, o Empório Carmel. É logo depois da vinheta. A Empório Carmel não é só uma empório. É um lugar de experiências. Aqui o cliente terá um atendimento personalizado. Nossos colaboradores tiveram treinamento com a Ana Mokides, que fez nossa adega, que ficou maravilhosa. A proposta é ter a maior variedade possível. E aí a gente tem aqui rótulos da Espanha, Portugal, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Brasil. Um pouquinho de tudo para poder agradar a todos os tipos de consumidores. E pensando também no valor das garrafas. Então a gente tem vinhos que a gente fala custo-benefício, de melhor custo-benefício, que são mais acessíveis. E temos também rótulos mais elaborados, rótulos mais caros, para a pessoa poder ter um vinho especial para uma ocasião especial. E aqui nossa equipe está disposta a transformar esse momento único para o cliente. Quando eu pensei no Empório com meu marido Miguel, a gente quis se destacar muito pelas carnes nobres, vinhos diversos, a cachaça em diferentes regiões e vários rótulos de cervejas artesanais. O propósito da nossa cozinha está atrelado a todo o conceito de harmonização, com vinhos, cachaças, cervejas, associadas às carnes, frutos do mar e massas. Levando o conceito do sabor da produção da nossa cozinha até a sua cozinha. É uma cozinha feita com todo carinho, com utensílios de qualidade, primando por matéria-prima de primeira, desde a panela, fogão, até mesmo os insumos. Tudo que nós utilizamos aqui é do Empório Carmel, desde as carnes que ficam disponíveis nos freezers, tábua, faca, panela e tudo mais. O prato escolhido é um risoto com blend de queijos mineiros, que são selecionados pela equipe do estabelecimento, com uma picanha assada, para aproveitar e inaugurar esse forno fantástico que nós temos por aqui. O Empório Carmel foi pensado com o objetivo de promover os produtos, que por si só já são produtos nobres, diferenciados. Então a gente buscou a arquitetura vindo como um objeto de segundo plano, promovendo os produtos como objetos especiais. Então a gente aproxima a iluminação de cada produto, trazendo para eles o destaque que cada um merece. E ao mesmo tempo, a arquitetura traz esse aconchego de fundo e deixa as pessoas muito à vontade, tanto na escolha dos produtos, quanto na experimentação da cozinha, de todo esse ambiente que compõe objetos especiais. São coisas únicas, então a gente trouxe o projeto para brindar tudo isso. Novas experiências gastronômicas, sabores e muita cultura através do paladar. Tudo isso você encontra aqui no Empório Carmel, no espaço Via São Pedro. Venha conhecer!